Música Música Então, Abdo, eu tenho muita alegria de te receber, eu sou irmã Marinês, missionária serva do Espírito Santo, eu lembro de você, você fez uma participação muito boa no nosso Colégio Espírito Santo, e que eu me lembro, você é sírio, quanto tempo você está no Brasil? Eu estou no Brasil há oito anos. E você morava onde, na Síria? Eu nasci em uma cidade chamada Alepo, uma cidade, uma das mais antigas do mundo, tem mais ou menos 11.800 anos, em uma cidade anterior da cidade de Alepo, Antioquia, onde nasceu o Poço Paulo, por onde vivia nosso profeta Abrão, nosso pai, né? Nosso pai comum, né? Exatamente, e ele, em árabe chama Halab, Halab significa ordenhar, dizem que naquele momento que pessoas necessitadas, onde o Abrão, ele doa leite para os necessitados. Por isso foi chamado nosso pai, nosso pai na fé, aquele que descobriu que Deus único, verdadeiro, né? É isso que Deus une, né? Claro, claro. É a humanidade, né? Eu, assim, sabe, eu vejo nesse mundo, na condição, quando a vida me tornou refugiado pela maldade humana, eu descobri muitas coisas nesse caminho de refúgio, que não somos diferentes, mas não eles iguais. Nós somos todos filhos de mesma terra. Exatamente. Essas diferenças que fazem graça nesse mundo, porque eu não sou pai que fez essas diferenças, sabe? Acho que não tem graça se todos somos iguais, sabe? Claro, e uma riqueza, você vem de um país, de uma riqueza muito grande, e para nós aqui no Brasil também, é uma tristeza muito grande saber que essa cidade foi totalmente destruída, né? Infelizmente, muito triste, né? Porque essa região me ódio, assim, infelizmente, assim, desde que a construção da humanidade, dizem que lá o Caim matou seu irmão Abel lá no Damasco. Ah, é? E Damasco significa Dimashk, separando por duas sílabas, significa Damshak, dizem que esse nome vem por causa do sangue que não aguentou a terra, que da primeira vez a terra não aguentou sangue humana, aí começou a se partir. Exatamente. Olha só, é muito interessante, porque nós temos uma formação a partir da Bíblia, né? E você tem uma formação a partir do chão da terra, e eu nunca fui para lá, né? Então, conversar com você, que tem esse conhecimento, que para mim tudo isso é muito novo, né? Muito grato. E foi uma alegria também da gente nessa diferença, né? A gente poder se conhecer mais, aprender mais, né? Mas por que você saiu de lá? Em 2010, eu completei 20 anos. E naquele momento, eu estudava, e tinha uma vida estabelecida lá, na Síria, em Alepo. E foi chamado para servir o Exército Militar, e eu não me entreguei porque estava estudando. Aí, nesse próximo ano, eu fui convocado porque eu passou o tempo que eu pedi uma licença para ficar mais tempo. Aí, eu deveria ficar até em junho de 2011. Porém, logo no fim de 2010, aconteceu uma revolução de um país árabe que fica no norte da África, chama Tunísia. Tunísia. E essa revolução foi conhecida como Primavera Árabe. Resumido, quando aconteceu essa revolução, estendeu para a Líbia, para o Egito, para o Iamén, e até a Síria chegou em 2011. Foi, eu lembro. Aí, lá naquele começo também, foi nas escolas, começou bem assim, que da história, crianças, adolescentes, escreveram na parede, fora seu presidente Bachar Lassar. Foi, eu sabia. E depois, a polícia tomou essas crianças e deixou preso, dizem que começou a torturá-los e matou um dos meninos. Começou o povo a revelar e começou uma guerra civil. Fim de 2011, que visitei minha família e visitei a Alepo, porque não conseguiu mais voltar, porque a Alepo ficou tomada pelos grupos terroristas, extremistas, e também ficou, e tem medo. Se eles me pegam, como eu sou do governo, eles me matam, isso. Aí, eu tive que ficar passando o tempo, em 2012, desisti muito, até pensei em me matar, porque eu não queria ficar nessa vida. Eu fiquei muito mal, eu não queria ficar lá. Eu não estava acreditando o que estava acontecendo. Passou o tempo, chegamos em 2013. Em dia 5 de maio de 2013, aconteceu um bombardeio, onde morreu 115 de meus amigos, e eu me machuquei, acordei por um hospital. Um dos mais que sobreviveram daquele ataque foi eu. Depois, me recuperei no hospital, e foi que Deus e outras pessoas me ajudaram de fugir da Syrah para o Líbano. Aí, do Líbano, quando eu cheguei, e depois eu ouvi falar que o Brasil liberou uma vista humanitária. Aí, eu fui atrás, eu falei na minha história, eles me deram um visto, com o prêmio Passat, e cheguei dia 8 de fevereiro de 2014 aqui, em São Paulo. E você tinha alguma ideia do que era o Brasil? Por que você escolheu? Porque, de repente, assim como Síria, para nós, é muito distante, e a gente não tem parente. É que eu sempre falo, não foi minha escolha o Brasil, foi o caminho de Deus, e foi também que o Brasil me escolheu, pelo que aparece. E tem língua portuguesa, para mim, muita novidade. A gente estudou inglês e francês, são os línguas internacionais mais ensinados nas escolas. Então, assim, aí foi muito pesado. E, primeiro, quando cheguei aqui, vi uma coisa impressionante sobre o clima, né? Que estava havendo algum momento, né? De manhã, muito calor, sol. A tarde, às vezes, chuva, e a noite, frio. Então, parece três, quatro estações no mesmo dia. Eu vejo, no Brasil, aqui, todo mundo vive na sua crença, na sua liberdade religiosa, e todo mundo amigo, todo mundo irmão, todo mundo sabe. Mas o que você, assim, estranhou quando você chegou? Me incomodou, me incomodou, é um país tão lindo, tão maravilhoso, um país que quase alimenta mais que metade da população árabe no mundo. É um país que exporta riqueza e tem pessoas necessitadas em situação de rua. Pessoas, mais de 40 mil, estão em situação de rua. Basicamente isso. E uma coisa que me incomodou, a segurança. É. Porque eu vejo assim, essas duas coisas só faltam no Brasil. Eu juro pra você, o mundo inteiro vai ter vontade de vir morar aqui. O que é? Segurança, falta, e administrar bem. Só isso. Só isso. Eu garanto pra você que a gente tem uma melhor economia no mundo. Só isso. Essa que é minha tristeza, esse que estranhei, que vejo, a desigualdade social. A falta de equidade. Então, Abdul, você veio para o Brasil, né, com visto humanitário. Então, você não veio como imigrante, você veio como refugiado, não é? Sim. Primeiramente, muito importante a gente diferenciar o refugiado e o imigrante. O refugiado é uma pessoa que teve que fugir para salvar sua vida. Exatamente. Quais são os motivos? Perseguição religiosa, perseguição política, violência de direitos humanos, sobre pessoas que também pertencem a grupos sociais, e também graves generalizadas de violações de direitos humanos, né, sobre etnia, sobre nacionalidade, tem toda essa perseguição. Nesse contexto que pessoas não teve opção, eles não prepararam sua mala, não escolheram o país, a ida, a volta, o banco, eles não têm proteção do seu país de origem, eles têm que fugir para qualquer lugar para salvar sua vida. Exato. Exato. No qual o quê? Um imigrante, ele saiu do seu país de origem para passear, ou para fazer uma vida nova, de buscar oportunidade de trabalho, ou para estudar, etc., para casar, que seja, né? Ele saiu voluntariamente. Então, o imigrante já tem, a casa dele fica lá, o que tem de riqueza, ele vai voltar. Então, chama migração voluntária. Esse é muito importante, porque, por isso, tem um dito que fala, nem tudo imigrante é refugiado, mas tudo refugiado, ele é um imigrante. Resumindo essa questão, temos também uma apátrida. O que é apátrida? Apátrida é a pessoa onde nasceu, não deram o direito dela de ganhar uma nacionalidade. O que é exatamente uma RG, CPF, como qualquer cidadão. Então, a pessoa fica o quê? Fica sem o direito de estudar, acesso ao público, abrir uma conta bancária, deslocar, não tem nada. Pessoas que não têm nada. Na minha condição, foi por conta da guerra, né? Uma guerra. Então, eu venho pela essa situação. Ele não sei o que é ser refugiado na vida. Eu descobri do próprio eu, calcei o próprio meu, meu sopato, para eu entender o que é ser refugiado. É um alvo muito doloroso. Um alvo que sabe quanto difícil você conviver com a saudade quando ela não é uma escolha. E quando você, tudo, você tinha uma vida perfeita, tudo desaparece. E o Brasil também, quando eu cheguei aqui, eu me senti como gringo, porque as políticas públicas para refugiar de imigrante não tinha. Eu emigrar, um direito humano. O Jesus Cristo foi refugiado também. Sabe? Então, impressionante como o ser humano não quer acolher o próximo, mas quando eles vão no templo, na mesquita, na igreja, eles falam, eu quero me refugiar para Deus, mas eles não aceitam os refugiados seres humanos, não estendem a mão. Esse é muito doloroso. Então, por isso, me tornei ativista pela causa, minha causa, migratória. Hoje, nós temos dados, chegaram a ser 82 milhões de pessoas refugiadas em 2021, pelos dados da ONU. Para você ver como o mundo, ele está transformando essas guerras, essa violência, essa perseguição, de pessoas que estão buscando apenas sobreviver. E, infelizmente, como eu te falei, qual é o problema dentro dessa imigração forçada? Há problema que tem pessoas que estão aproveitando nessa imigração. Quantos refugiados estão sendo explorados no mercado por falta de documentação? Sabe? A xenofobia aumentou pelo fluxo migratório mundial. Qualquer religião, qualquer crença religiosa fala sobre como a gente deveria acolher. E como o Papa Francisco fala, nós somos todos imigrantes e ninguém tem moradia fixa nesse mundo. Exatamente. Sabe? Então, é isso. E como é o seu trabalho atualmente como ativista, além de você ter descoberto toda essa legislação no Brasil, onde é que você tem atuado? Então, gerenciar vários projetos sociais e comecei a coordenar um dos maiores projetos do mundo, chama Copa do Mundo dos Refugiados Imigrantes. Ah, sim. E também sou coordenador da Comissão de Direitos Humanos, Migrantes e Combate à Xenofobia. E também sou consultor da Comissão Relação Internacional do OAB, do Ordem dos Advogados de São Paulo. E sou também vice-presidente e diretor do departamento do projeto do primeiro ONG no Brasil que se une em mais de 35 nacionalidades, chama Pacto pelo Direito de Migrar. E sou produtor, palestrante, conferencista e estou preparando minha candidatura para ser frente parlamentar, primeiro refugiado na história do século XXI, de se candidatar para poder representar os refugiados imigrantes. Você realmente é a porta-voz e isso realmente para nós é muito importante, para os nossos alunos também. Então, eu queria te agradecer muito, professor Augustino, os demais da escola, da igreja. Eu devo muito à igreja porque é primeiro a minha família no Brasil e me acolheu com prazo aberto como Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Para resumir, eu queria falar que a nossa religião e o amor, a nossa raça é a humanidade, a nossa pátria é o mundo. E o sangue é o mesmo. A nossa pátria é o mundo, né? Exatamente. Muito obrigado. Que paz esteja com vocês. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto